Vamos aprender agora a fazer um buquê com bola. É um buquê bola, na verdade, né? Buquê bola de fuchicos. E a Mariana Bezerra é quem vai nos ensinar. Bem-vinda! Obrigada, Rogerinho. Olha, mas a gente tá mostrando várias tendências e novidades nesse segmento de casamentos, em especial ao longo desse mês, apresentando a cada semana um buquê diferente. E esse também é uma proposta diferente, né? Sim, é uma proposta de buquê que ele... Ele já... Ele é novo, mas não tão novo assim. As noivas começaram a usar agora, mas esse... As daminhas já usavam tudo que chama Pomander Ball. Que eles usam também com essência, pra ficar cheirosinho, pra fome. Ah, e quando a noiva passa, já espalha a essência. Sim. Aí, nova tendência, né? Legal. Depois você mostra pra... Vamos mostrar agora. Mostra lá pra gente. Pega lá. Pega lá o buquê. Que eu quero saber como é que usa esse buquê aí, ó. Ele... Ah, tem umas agolas. É, é. Você pode pôr assim. Pode fazer com fita também, Rogerinho. Você veio, você veio já. Você viu, eu vim, aproveitei, porque como apresentar a flor, a versatilidade que também dá pra aproveitar. Inclusive no Cachicão da Zilda, tudo. Pronto, já tá pronto pra casar aí, ó. É. Ó, um detalhe no sapatinho. Também no sapato. E é que eu quero que a mesma florzinha. Então, você pode tanto usar assim, deixar a mão livre pra terça, alguma coisa. Ou você pode pegar assim mesmo e usar como um buquê. Ah, tá. Né? Olha que bonito assim. Nossa, fazer um terço, como você falou. É. Agora põe do outro jeito. Como é que é do outro jeito? É assim, pendurado. Aí fica pendurado. Assim, pendurado. Pode segurar, né? E aí, por exemplo, quer abraçar alguém? Pode colocar. Fica com a mão... Fazer um namoro na TV. Ah, olha lá. Pra você... Porque é um artesã, fiscalista. Olha, você já fez o seu merchan. Ah. É, tá certíssima. Tá certíssima. Posso trazê-la pra mesa ou deixa lá? Pode trazer. Pode trazer aqui. Eu tenho certeza que tem alguém lá assistindo. Ai, tem muitas senhoras lá. Se tiver um filho lá, gente... Ai, a gente vai na Mega, às vezes tem, né? Uns que a mãe vem cumprimentar e eles falam oi, né? Vamos começar? Vamos, Rogerinho. Olha que eu encontrei. Eu conheci minha esposa na Mega Artesanal. É, olha lá. Quem sabe esse ano, ó. Olha lá. Quando eu for visitar vocês, eu vou ficar de olho. Vamos lá, então? Vamos sim. Ó, Rogerinho, a gente pode fazer também com bola de isopor. Mas eu acho legal, porque assim, a gente tem que aproveitar também o que tem em casa. Então, se você já tem um tecido lá, dá pra fazer e dá pra você desenvolver a criatividade de uma outra forma, fazer uma bolsa. Mas aí, vamos mais pra frente, né? Certo. Ó, esse daqui, ele tem 41 centímetros de diâmetro. Ele ficou bem grandão, né? Pra dar realmente a sensação do buquê de noiva. A gente só vai alinhavar na volta dele como um fuchicão mesmo, né? Aí, depois que a gente fizer isso, eu já trouxe ele adiantado. É um mega fuchicão mesmo. Esse daqui eu fiz um pouquinho menor, Rogerinho, pra dar tempo de mostrar aqui, né? Aí, pra... Franziu bem, né? É, eu franzi ele todo. E aí, o que que acontece? A gente vai colocar... Você usa uma agulha maior, pra fazer um fuchico desse tamanho? Então, eu... Essa daqui é a número 8. É a número 8 mesmo. E a linha de nylon... Você sempre me pergunta, eu sempre falo, linha 10, linha 10, é uma linha de nylon polimidamida, alguma coisa assim, agora eu esqueci. Mas ela é bem forte. Ó, aí a gente só vai puxar, eu coloquei fibra quílica e nós vamos arrematar. Só que aí o que acontece? Eu escolhi, gente, fazer com o colar pronto. Pra não correr risco de desmanchar, né? Certo. Então, a gente vai colocar ele aqui, dentro, e vamos costurar. São dois colares. Não, é um só. Ah, é um só que você dobrou. Ah, entendi. Eu dobrei ele e coloquei aqui. Certo. Então, a gente vai colocar e vamos costurar, fechar o nosso fuchicão com o colar. Aqui. Aí, Rogerinho, você pode fazer essas flores que eu vou ensinar agora, também, com o tecido normal. Mas eu quis fazer com o cetim, tudo pra ficar mais... Ó, e aí a gente vai fechando ele, dando uma... E vocês podem ajeitar, se vocês querem mais redondinho, mais ovalado, mas não tem segredo. O segredo mesmo, que deixa mais bonito, são as flores, né? Deixa eu só dar uma arrematada aqui. Porque a gente fecha na cola. E quem tiver dúvidas, mande lá no nosso WhatsApp. Isso. Ou no Instagram, faça você mesmo TV. Aí, gente, pra flor, o que a gente vai usar? A gente vai cortar pra cada flor, nós vamos usar oito pedacinhos, oito círculos de oito centímetros de organza. organza. Tá. Né? São 216. Tá? Pode variar de acordo com a bola de vocês. Às vezes você coloca mais junto, mais separadinho. E três de cetim. Tá. Três de cetim. A mesma flor. Três? Isso. Isso, pra fazer uma flor. Eu já trouxe aqui, adiantadinho. Primeiro a gente vai fazer com a de organza. Gente, é o fuchiquinho normal, né? A gente só vai dobrar aqui, no meio, e alinhavar aqui na lateral. Mais ou menos meio centímetro, gente. Eu seguro a agulha de outra posição, Rogerinho. Aí é muito engraçado. É mesmo. É. Quando eu seguro, aí no começo minha mãe falava, Mariana, você tá segurando errado, mas assim, é tão mais prático. É o jeito que cada um faz, é mais fácil, né? Ai, deu um nozinho aqui. Também deu nó? A Zilda também hoje deu nó? É. Diz que quando tá em nó, tem alguém falando da gente. A Isa Ribeiro, parabéns, ensinamentos e bom humor. Diz que você merece um companheiro maravilhoso. Amém. Você é maravilhosa e talentosa, ela falou. Ah, obrigada. gente. Ó, aí agora eu vou puxar, que são as seis pétalas, né, ó, Rogerinho. Aí agora eu vou puxar aqui e fechar a nossa florzinha. Se a linha permitir. Olha, deu nó de novo. Vai permitir. Eu vou cortar aqui pra adiantar. E refazer, porque não tá indo. Não? Não. Vou pular. Pode falar de casamento ou não? Ó, lá. Ó, aqui. Mas dá. Mas, gente, acontece, né, gente? Acontece. Aí, todo artesano, o negócio, o bom do artesanato é que a gente vai ficando mais criativo, inclusive, pra dar conta de resolver problemas, né? Exatamente, exatamente. Vai criando uma visão diferenciada das coisas. Rogerinha, sim. Você quer pegar essa aqui, ó, já tá? É que tinha que ter que ser essa mesmo. Tá. Aqui. Você não quer enfiar pra mim enquanto eu faço a outra? Vamos. Ó, gente, que é do mesmo jeito, que eu vou fazer as três pétalas. Hum. Aqui. Vixe, Mária, será que eu vou enxergar? Aí, ó, do mesmo jeito. Só que essa a gente vai fazer com três pétalas. Hum. E a outra a gente vai fazer com seis. Consegue, Rogerinha? Tô tentando cortar essa sua tesourinha aqui, não corta nada. Não tá cortando? Ó. Aí, eu terminei essa daqui com as três pétalas. Vou finalizar do mesmo jeito. Ó. Rogerinha, e a gente só vai pôr a pérola. Eu vou fazer o seguinte, ó. Põe a pérola aí. Eu volto aqui. E já finalizou. Só põe e arremata. Pronto. Ó, gente. Assim. E a mesma coisa com a organza, né? Isso. Com a organza aqui. Você arremata. Quantas flores você vai precisar? Rogerinha, ao todo são 36. Eu fiz 12 de cada cor. Tá. Vamos lá, Mariana? Vamos. Já fizemos as flores. Agora você vai unir? Eu vou unir. Tá. Aí, Rogerinha, a gente pode unir tanto quanto... Na mão, né? Com a agulha, tudo aqui. Ou a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso que a gente vai usar cola quente, a gente pode já colocar com a cola quente. Tá. Então, eu só terminei, né? Aquela flor de organza que nós estávamos mostrando. Ó. Aqui. Ó. Aí, a gente pode tanto colocar, que é a nossa folhinha. A gente pode tanto fazer na cola quente ou fazer no... na agulha e linha. Certo. Ó. Como que a gente vai fazer? É 25 centímetros de fita. Essa fita, ela é legal porque ela é tanto de cetim quanto de voal. Mistura, né? É. Aí, eu dobro, marco o meio dela. Venho aqui, ó. Faço uma voltinha aqui. E uma voltinha aqui. E... É só costurar. Como a gente tá aqui, mas a gente vai colar, né? Vamos usar a cola pra finalizar o buquê. Eu vou colar. Então, eu vim aqui. Cuidado, gente, pra não se queimar com a cola quente. Ó, aqui. E aqui do outro ladinho. E depois é só pôr a florzinha em cima. Aí, agora, a parte fácil do buquê. Que nós vamos... É colado? Vamos colar. Dá pra fazer tudo na mão, gente. Mas, como a nossa intenção é... Adiantar também essa questão, porque vai dar muito trabalho pra fazer pras nossas artesãs que querem vender. Ó, eu fiz em três cores. Eu fiz com o branco, o rosa antigo e o azul. E aí, agora, gente, é só vocês colocando... O primeiro começa aqui pra esconder o miolo. Capricha na cola, gente. E... Colocar aqui. Segurou. A gente vai fazendo... Sempre intercalando as cores. Então, assim, branco, rosa e azul. Aí, depois... Pra evitar, por exemplo, colocar o branco do lado do branco, né? Então, é legal a gente sempre ter essa visão. Vai, de vez em quando, encontrar um com o outro, mas não tem problema. E assim vai intercalando, né? É. Pode pôr na bola. Pra ficar bem cheio, né? E pra não aparecer a peça, né? Aqui no começo, Rogelinho, a gente capricha mais que é pra esconder a parte do... Da nossa alça, né? Certo. Mas com o espaço, como o tecido, você pode escolher, inclusive, a parte da base, uma cor. Que nem aqui, eu escolhi um rosa clarinho, né? Aqui ele é um salmãozinho. Pra ficar neutro, né? É. E aí vai ficando neutro e se aparecer também não tem problema. Pra fazer também pra daminha de honra, né? Sim. Fica bonito pra entrar com as alianças. É, se, por exemplo, que nem essa, eu dei ideia das pérolas, mas você pode fazer com a flor de... Com fita mesmo, a alça. Uma fita nove, que é larga, fica bonito. Vixe, gente, dá pra gente aproveitar muito a criatividade, bordar o nome dos noivos na fita. Então, assim... E assim você vai enchendo, ó, até ficar desse jeito aqui. Vai, desfila mais uma vez, porque já tem pretendentes pra você ali no nosso...